Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Mac Pessoal, trazendo novidades aqui pra vocês de Let's The Earth que saiu mais cedo Bom, logo nisso eu já conto com o joguinho de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações de sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? Bom galera, partiu! Ou tá vindo aqui na tradução, ou tá lendo pra vocês Bom, vamos lá pessoal Durante essa semana, ouvimos muitos palpites de que a atualização será muito grande Bem, não vamos prevaricar, ou seja, descumprir uma ordem Eles não vão descumprir uma ordem que eles estão falando aqui Estamos mesmo a preparar algo fixo No entanto, não vai ver hoje, ainda temos de rever e testar alguma coisa Então não vai ser hoje essa grande atualização que eles estão falando Eles ainda vão testar e rever algumas coisas no Let's The Earth Bom, vamos lá Mas enquanto a atualização está a fazer os seus últimos testes Antes de amanhã, ou seja, essa atualização muito grande vai chegar amanhã pessoal Então já podem ficar espertos, fiquem bem ansiosos Porque a grande atualização 1.6 é o que eu acho, no caso, vai vir amanhã pessoal Bom, como estamos a planejar? Planear é planejar ali Vamos falar dos nossos helicópteros favoritos Ou seja, não é helicóptero, a tradução vem meio errada É as motos Vamos falar das nossas motos favoritas Como sabem, há nove tipos de padrões Sem contar com a base Azul Eles são Harvey Capitão Nuclear Capitão Nuclear Homem Gordo Soldado Leopardo Caveiras Gatinho e Fogo Diga nos qual você mais gosta nos comentários Então pessoal É, temos aqui motos É, no local de neve No mapa de neve Tipo, isso está muito foda É, essa imagem ela está meio embaçada Eu vou estar colocando uma bem, bem legal agora para vocês na tela Vai estar aparecendo na tela aí para vocês E tipo Pessoal, é, pode, é, não criem expectativas Tipo, de, de hoje Mas essa atualização vai chegar amanhã Eles estão falando que essa grande atualização chega amanhã E vai ser a atualização mais forte do Last The Unworth Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É, é uma novidade que saiu aqui para estar falando para vocês Que vai sair amanhã a atualização Não saiu hoje porque Não vai sair e nem saiu hoje Porque eles ainda estão testando e revendo algumas coisas Eles ainda estão desenvolvendo alguma coisa no Last The Unworth Mas pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É, eu conto com o joinha de vocês para estar fortalecendo Se inscrevam no canal e ativem a notificação de sininho Firmeza? Bom galera, um grande abraço a todos E bom, partiu Um grande abraço Partiu, é nóis E fui!